Se você tem usado os carros por aplicativo, ultimamente sabe que tem sido cada vez mais difícil conseguir um motorista, né? É que com as altas taxas dos combustíveis, os valores e também as taxas da própria plataforma, muitos deles ali estão deixando a profissão. E essa semana o Tribunal Superior do Trabalho retomou a discussão sobre o vínculo trabalhista com as plataformas. Agora, será que em um caso aí de uma decisão favorável para os motoristas, a vida do passageiro melhora ou piora? Goiás possuía, antes da pandemia, cerca de 40 mil motoristas de aplicativos cadastrados e em atividade. Atualmente, esse número reduziu drasticamente para apenas 15 mil. Por isso, passageiros têm tido dificuldades para conseguir fazer uma corrida. De cada 20 viagens no dia, cerca de 14 são canceladas pelos motoristas. Mas quais seriam os motivos disso? Entre as principais dificuldades enfrentadas pelos motoristas de aplicativo, estão as altas tarifas praticadas pelas empresas, que variam de 30% a 40%, o alto custo do combustível para o bolso e, principalmente, a insegurança. O motorista não sabe quem senta no banco de trás do carro dele. O primeiro lugar é a insegurança, porque ele sai de casa para trabalhar e não sabe se volta. O segundo são os combustíveis, o segundo são as tarifas altas impostas sobre as empresas de aplicativo, sobre cada viagem que fazemos. Motoristas reclamam ainda que têm status de autônomos, mas, na realidade, são subordinados às empresas de aplicativo. Os motoristas ficam sujeitos às rédeas das empresas. Infelizmente, se não fizer o que as empresas falam, ele acaba sendo, de uma forma, entre aspas, demitido, bloqueado, embora, manda embora sem motivo, sem falar um motivo algum. Dois de três ministros da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceram o vínculo de emprego entre a Uber e um motorista. Eles entenderam estarem preenchidos os requisitos para enquadrar o trabalhador como funcionário da empresa. O julgamento foi suspenso por novo pedido de vista. As discussões analisadas pelo TST envolvem a Uber, mas podem impactar empresas que também oferecem serviços de transporte e entregas, por exemplo, por meio de aplicativos. Essa decisão abre uma divergência. O assunto volta com muita força a ser discutido, mas o setor realmente precisa de uma regulamentação. Os motoristas estão totalmente desamparados, não têm qualquer direito trabalhista, não são amparados pela CLT. E essa situação pode simplesmente ser ignorada pelo Legislativo. Ela precisa, sim, de uma regulamentação. Realmente precisa de uma flexibilidade. Hoje, os motoristas, esse setor emprega muitas pessoas justamente pela sua flexibilidade. Se eu coloco uma rigidez também nessa relação e coloco, onero muito os aplicativos, com certeza não vai se tornar viável o trabalho dessas pessoas e vai, sim, reduzir a quantidade de pessoas trabalhando. Então, eu preciso achar o meio termo. Abertura Obrigado.